Queridos, como é vocês? Eu espero muito bem e hoje é resenha de um produtinho que vocês têm pedido muito, Nivea Facial, totalmente óleo-free, livre de óleo, que Nivea fez. Vamos lá! Meus amores, vocês sabem, né? Todos nós sabemos que Nivea é um baluarte, né? Um dos maiores laboratórios existentes, né? Desde muito tempo, um dos primeiros a misturar água em óleo, enfim. A história é muito bonita, um dia a gente pode comentar por aqui. Porém, os carros-chefe da marca, o creme da latinha azul, amado por muitos, o que eles colocaram, deixaram mais direcionado para as peles oleosas, o soft, ainda era oleoso para a pele oleosa. Por quê? Por causa do óleo mineral e da parafina líquida, que por mais refinado que a marca nos colocasse, ia deixar a pele oleosa mais oleosa e tem os torcedores de nariz. Então, Nivea veio, realmente, com este produto, que é o álibi perfeito para os torcedores de nariz de plantão, tá gente? Eles já colocam aqui, o que eu acho muito bacana, 100% livre de óleo. E eles colocam que tem o quê? É um hidratante em gel, 24 horas, para a pele sem brilho, antes da maquiagem e colocam o que tem, ácido hialurônico e pepino. Vamos lá. O ácido hialurônico, vocês vão te convir que sempre são potinhos bonitos demais, laboratórios pequenos ou não, mas sempre muito caro. Não é todo mundo que fala para mim, eu estou aqui há bastante tempo com vocês no YouTube, Camila, ácido hialurônico é muito caro, não consigo comprar. Digamos que um ácido hialurônico de qualidade, ele já é hidratante, é um poderoso hidratante. Aí, de uma qualidade, a gente usa orando em línguas, para que ele entre até onde ele precisa entrar, para dar um tungor, uma turgescência na nossa pele, porque nós vamos perdendo ácido hialurônico. Nivea, já falei, Baluarte, referência, super laboratório, muito maior do que muitos renomados, vai gente, é alemão né, Nivea, a gente é do Brasil e tal, mas muitos, então a gente acredita que aqui tem um ótimo ácido hialurônico, altamente hidratante. Agora eu pego a FA, a folha corrida, que sim, é que vocês não estão vendo. Isso aqui é uma desorganização organizada, que é só assim que eu consigo viver. Se eu precisasse passar para alguém fazer isso aqui, contar para vocês, a criatura ia ficar louca. A inseta para cá, aponta para lá. Vamos lá, além do ácido hialurônico, altamente hidratante, ele vai ter o pepino, como a marca contou. Aí eu fui pesquisar e eles deveriam tê-lo colocado aqui, toda a ficha corrida, a folha de antecedentes, do pepino para a nossa pele, que é fantástica. Quem nunca viu, sabe, uma titia com dois pepinões no rosto? Claro que já viu, né, é dantesco, mas já viu. Vamos lá, o pepino, ele é hidratante, ele tem 95% de água, gente. Ele é nutriente e antioxidante, porque possui aquela tabelinha periódica muito boa, ó. Tem que ler, porque não dá para decorar. Magnésio, potássio, biotina, vitaminas A e B1. Tem vitamina C, mais antioxidante aí para a nossa pele. E é reparador de queimaduras, fantástico. E não trouxe mais, eu sou especuladora de rótulo, aperto o olho, mas leio. Tem glicerina, que é altamente hidratante, é higroscópica. Vocês sabem que ela não é oleosa, ela é viscosa, ela puxa a água do meio onde ela está inserida para deixar na nossa pele. Amei também. E também a marca não contou para olhos, olhos desatentos, né? Mas a gente que quer ler rótulo mesmo, tem ácido lático, que é um alfa-hidroxiácido que tem poder humectante. Faz aquele filmezinho para manter a água dentro da nossa pele. dentro, junto à nossa pele, é hidratante e também reguladora do nosso pH. Muitas vezes nós usamos algum produto de limpeza, alguma coisa a mais, desregula o pH da nossa pele e nós precisamos regulá-lo. Então, o ácido lático assim o faz e está inserido nessa formulazinha. Folha de antecedentes, anamnese do produto feita, vamos lá, gente. Gente, ó, ele é um gel, assim, ó, em color totalmente. Aí, a textura dele é o que eu mais amo nessa vida e já conto por quê. É uma aguinha, uma aguinha gelificada. Eles poderiam fazê-lo num toner, isso daqui, poderiam também. E vai embora num suspiro. O cheiro é abençoado, absoluto, e vai embora bem rapidinho. Não fica um fio, um filmezinho como a aloe vera deixa, sabe? Produz com aloe vera deixa um filmezinho brilhante. Este não fica. Vai embora. É pra pele oleosa mesmo. Agora, vamos lá. Eu usei bastante na praia semana passada. Eu e o Marcelo, o Tomás já conta que não usou. Moçada não usa nada dessas coisas. O Marcelo tem a pele oleosa. Ele amou. E ele já usa o Bipantol Toxic. Ele falou que esse é mais sequinho ainda. Aí vocês irão me perguntar, mas Camila, e pele seca pode usar diante de tudo de bom que você colocou na composição do produto? Claro que sim. Porque é assim que eu faço. Eu adoro os serums que eu recebo aqui. Aquelas coisas bem... Vitamina C, ácido hialurônico, colágeno. Tudo. Porque eu aplico primeiro esses que são um suspiro na pele. E empinhadinho. Sabe? Absorve tudo. Aí eu venho com a situação mais oleosa. Mas no meu caso, eu uso à noite. Durante o dia, a minha preferência é aplicar situações Dersane, Hidrogel. Tudo isso que eu tô mencionando eu coloco aqui embaixo pra vocês, tá gente? Vocês não vão ficar no aé. O que ela tá falando? Dersane, Hidrogel, já fiz resenha, deixo aqui. Bipantol Toxic, fiz resenha, deixo aqui. O meu maravilhoso, que une tudo, que eu levei pra praia agora. O meu Du Skin, porque ele tem tudo no mesmo invólucro. E minha velha que faz assim, absorve tudo. Deixo aqui, tá? Então eu levei apenas o meu Du Skin e comprei o meu facial. Usava ambos. Depois eu usava o meu protetor Biore, que é sequinho. E depois, ainda o que eu fiz resenha pra vocês, deixo aqui também. Que é o L'Oreal Mate, Toxic. Pele, gente, sequinha durante o dia numa praia. Porque o seu pólo estará aberto, você escretará demais. Esse é o ideal. Porém, como não sou um bobo nem nada, à noite eu uso todos os benefícios dos hidratantes, dos serums, com muitos princípios ativos, aquosos primeiro. Porque é a que a pele absorve primeiro. E depois eu venho com situações mais oleosas. Também tem as pomadas que eu contei, que são as minhas preferidas. Eu deixo aqui pra vocês. E também a minha misturinha, que eu levei. Levei pouquíssima coisa, tá, gente? Porque eu sou prática. Numa praia ninguém merece. Levei misturadinho e à noite pra dormir, situação oleosa. Dia sequinho, noite oleosa. A Nivea, eu achei que ela está de parabéns. Porque ela desmistificou essa ideia de que Nivea é pra uma pele ressecada. Pra uma pele que precisa de oclusores, né? Como o óleo mineral e a parafina líquida. Aquilo trouxe situações altamente hidratantes. E também, se vocês forem pensar e acreditar que Nivea trouxe um extrato de pepino muito bom, tem antioxidantes, tem nutrientes também. E eu prefiro acreditar. Por quê? Como eu disse pra vocês. Se você juntar, gente, ó, um super laboratório como Nivea ou é, e ainda materiais, materia prima de ponta, você terá um super produto. E nós sabemos que Nivea é extremamente acessível. Nós não pagaremos um ácido hialurônico caro. Aqui tem ácido hialurônico. E sendo Nivea como é Nivea, aqui vai ter um super ácido hialurônico por preços razoáveis pra nós. Isso daqui eu paguei de R$25 a R$28, tá, gente? Numa farmácia. E rende demais. Um pouquinho que você aplique, espalha. Tem uma alta espalhabilidade, escorregabilidade, como eu conto pra vocês. Eu amei, achei fantástico, tá? Essa é a minha resenha. Adorei mesmo. Acho que todo mundo tem direito. Eu escuto muito de vocês, mas eu não tenho direito a comprar, eu não tenho dinheiro pra comprar ácido hialurônico. Não, aqui, ó, é ácido hialurônico. Tá? Isso aqui. Não precisa ser naquelas coisas chiquérrimas e tal. Nivea é Nivea, gente. Nivea é poderosa. Aqui tem ácido hialurônico. E achei bacana também esse negócio de ter tudo de pepino, todas as propriedades beatíficas, benéficas do pepino. Porque você pode também, em pele limpinha, bem limpa, aplicar uma camada generosa e aplicar um oculuzor, como eu digo pra vocês, que eu já fiz vídeo, uma mascarazinha de tecido, que eu já comprei no Mercado Livre, você aplica, tá? Deixa um período pra ir pra uma festa, pra depois passar o seu princípio ativo, princípio ativo mais ativo da noite, mais nutriente, ou algo assim. Gente, eu amei. Falta usar, porque essa linha tem mais alguns outros, falta provar pra contar pra vocês. Mas, de verdade, amei mesmo. Parabéns, Nivea. E assim, um dia, eu vou contar pra vocês, vou mostrar pra vocês uma cesta que eu tenho no meu lavabo, lotado de lata de Nivea, dos lugares onde eu fui, e tinha uma imagenzinha diferente na frente, as latinhas. Eu amo quando alguém vem aqui em casa e fala assim, Camila, você usou tudo aquilo de Nivea? Eu digo, usei. Não na pele do rosto, mas usei tudo, porque eu amo Nivea. E assim, nos despedimos, meus amores. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, na santa paz de Deus, o Divino Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!